E lá vem ele, Frangomarte Hã? Hã? Aí o cabanho quer me botar num vídeo do Youtube Por que eu quero falar isso aí? Tá comendo coxinha Editor, bota o pi, bota o pi E nem tem ainda, nem tem Tá nem liberado Então né rapaziada Começando o daily já, que horas são rapaziada? Três horas Três horas da tarde, começando o daily Mais um dia de gravação aí Aquele rapaz ali na frente Não Ele lá fez a questão De apagar o outro vídeo E agora nós estamos começando de novo Primeiro daily Não, aí já era Aí agora nós estamos começando de novo De novo novamente É isso aí Hoje é dia de gravação Inclusive um vídeo pro Youtube Né? Vou gravar com esses dois Frangomartes E vai sair logo depois no canal Primeiro vai sair esse dele E depois vai sair o vídeo Que eu vou gravar com esses dois Frangomartes Amiga hein Sabe nem estacionar uma bike Sabe não Irresponsável, não vem nem de máscara Não, não deu uma de perdida aí não Não, já era já Já pegou já Já tá com corona já nessa brincadeira E agora estamos indo na segunda casa Nossa segunda casa A primeira é dele Que ele não mora mais nem em casa Tem uma rede aí já minha Ele botou a cama dele lá no banheiro E é isso aí Aí ele vai tomar só um azinho aqui Porque três horas da tarde Cabe gravar no sol Uma luazinha dessa Não tá complicado Aí não dá né parceiro Vem de boa Eita Quase deu errado o teste do corona Tu viu, tu viu Deu 37 Tu viu, cara O que? Vem que eu arrumar o dedo Tira pra cá Tira, segura aí Beleza Que orgulho, cara Que orgulho, cara Que orgulho, cara Carai Só o fino, hein Que que tu diz? Que orgulho, dominei Tá precisando de um azito e a de volta ali É? Então, como eu tava dizendo, né Nós vamos dar uma pausa aqui Vamos dar uma descansada Um azinho fresco De fresco, esse aqui entende Ué, cara Ué, cara Entende, viu Aí manja Tu tá vendo banho Você já manja aqui? Você manja Você manja Mano Mas é isso aí Tem pessoa que me quebra essa câmera em tua cabeça, mano Aí você discute com ele aqui, ó Aí você vai pagar 400 e quatro depois 500, na verdade Que essa porra tem 500, mano E aí, tu tem 500 pra dar? Eu tenho 500 pra dar? Volta, volta, volta Vai Ele deu uma jogada na tora Não cai não, parceiro É falso, mano Tá vendo aí, bicho? Acaba usando a nota falsa Sim, eu trouxe uma nota nova ainda por cima Ah, rapaz Você... Que triste Só nem brincar na máquina dele Canão, eu vou ser rejeitado Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado Meu pato lá é um espelho É um espelho, mano Descria o pato lá do outro lado O que é isso? O que é isso? Eu entendi também Por que tu tá fazendo isso na nota? Tá deixando ela maciada, é? Não entendi Isso agora vai Vai não, parceiro Vamos embora Essa máquina é viada, mano É pra não gastar uns dois pontos aí Não dá É pra você comprar água pra nós Não Azedou, azedou, azedou Vamos, mano, pega não Essa máquina dá Tá assim, mano Tu é doido Tô quebrado é burro Botou a nota E aí, parceiro Qual é a sensação de ser recusado numa máquina de brinquedos? Pai, é normal, velho, pra mim Normal Recusado na vida Recusado na vida E agora numa máquina de brinquedos, velho No Magno Bota uma máquina doido Eu sei que minha situação tava triste Agora a sua Máquina de brinquedos, velho E aí, brincadeira Tem um elevador aí, parceiro É não, velho É uma caixa de teletransporte Tá comendo, né, parceiro? Tá comendo sorvete, tá? Bicho, tem graça nisso, bicho Tem graça nisso Tem, velho Não dá pra ser palhaço, não E aí, irmão Nunca eu tenho visto um elevador na minha? Ô, eu nunca vi um no elevador, mano Mas eu tô vendo, mano, ali Esse bicho quer Acabar com a monetização do meu vídeo E já não tem E já não tem É isso aí, tropinha Vamos para a praia Vamos para a praia Tá gravando, velho É isso aí, velho Tá gravando, né? Vocês apertaram o botão pra descer? Hum... não Mas também... Peraí, velho SS ou TR, velho TR, velho Nós já tá Vamos por isso aqui Que bicho burro Eita, vocês são lesos, velho Que leso, velho Eu vou pro SS Desce Subso É sim, velho Olha só Eu senti descendo Eu senti descendo, hein Poxa O negócio é bagulho doido, hein Tá descendo a merda, não 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 E ela não fala, ó Sabe o que ela fala? A mulher do Google A mulher do Google A mulher do Google É verdade, rapaziada Rapaziada É verdade Rapaziada, ele falou aqui, ó Que quando chegar em 10k É mentira É mentira Quando chegar em 10k ele vai fazer o quê? Ele disse que quando chegar em 10k no Instagram dele Ele vai dar bunda ao vivo Vai fazer um vídeo Hum, parceiro Vai, rapaziada Hum... Me não ser blogueirinho Me ser safaógrafo Não, mas você vai... Virar Você vai Gosta 10k, rapaziada 10k, 10k 10k, 10k Pronto, vou fazer o seguinte Quando chegar em 10k Eu pinto o cabelo Rodrigo dá a goiaba E Breno dá junto Não, por quê? Não, aí não Por que sobrou pra mim? Não, sobrou pra mim Não, piorou aí, pra mim Sim, papai, ok Tá aí, dada a meta 10k Eu pinto meu cabelo E eles dois dão a goiaba Não O que ser goiaba? O que ser? Assiste o vídeo da goiaba Ai, goiabinha Vamos comprar essa caranga Vamos comprar essa devinha É, vamos comprar essa parada Pra nós botar um... Pra nós encher de mulher dentro Não chega nem metade do caminho Meu títio é uma dessa Meu títio é uma dessa Meu títio é uma dessa Eu andava com 14 pessoas dessa E é um ônibus Vai ser meu 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 Já deve ter saído né? Quer dizer, vai sair depois desse vídeo aqui É É É sim Então O dele tá saindo Antes do vídeo Então rapaziada do dele Acabamos de gravar aqui né? Quem é mais provável Tem uns dois rongomartes aí Eu quero todo mundo comentar nesse vídeo Matias ou é água? Entra por liga É Porque o rapaz né O rapaz compra água né E fica devendo um real Fez um empréstimo Me pediu um empréstimo Pra eu pagar um real Um real bicho Que desculpa Um real de uma água Então peraí Esse vídeo aí vai sair Depois né? É Agora eu fiquei bugado aqui Pera qual vídeo? Esse aí o que é mais provável Vai sair primeiro né? É Ai Não Ah não O dele aqui vai sair primeiro É É isso aí Tropinha Então esse vídeo aqui que vocês estão vendo É Já saiu né? Que já estão vendo É porque já saiu né? Quando vocês verem sair já tem saído Acho que uns três dias depois Não no caso quando eles virem o vídeo Isso É que vai sair o outro Que vai sair isso aí Uns três dias É rapaziada vocês se inscrevam aí no canal Vocês já tem o sininho aí Vocês vão saber quando tiver vídeo Eu vou avisar lá no meu Instagram Beleza meus irmãos? Então é isso aí rapaziada Agora vamos tomar uma coquinha geladex Bora porque eu também sou cristão de Deus E agora nós estávamos no shopping Agora nós vamos voltar pro shopping Porque lá é nossa segunda casa A primeira dele Já tem uma cama minha no banheiro Já tem uma redezinha também lá fora E é isso aí Vamos ali tomar uma coca gelada que nós estamos Filho de Deus E quem vai pagar é isso aqui Porque ele Não Ele fez um favor Pra ele Mas ia ser ele que vai pagar E ele ficou devendo uma coca E aí boy Foi tudo feio boy Tudo isso que... Tem que estar gravando esse dele boy Tá Tão doente Pode com isso Ainda gravando um dele pra Rodrigo Aqui... A coca de Chernobyl Ela tá brincando Davi Ela não quer mais não Quem? A menina não quer casar com a gente mais não Ela tá brincando Ah tá É porque ela veio a figura de nós três Tá ligado? É verdade Não é boy Ela viu como a gente é linda Aí é... Aí é... Aí é... Vai então Agora é comigo Vai Manda o dele Mostra aí como é que você gravou o dele pra galera aí Da live Enquanto você tá gravando aí O dele é teu amigo pra tu tá me gravando É seu agora Você é a estrela do vídeo Vamos daí Não, 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 não Não, não Tudo sem máscara Isso é um menino irresponsável A gente vai morrer boy A gente vai morrer Tem uma foto aí da galera da live Foda Eu ando de pé Tem um Nokia Nokia tijolão Nokia tijolão Nokia tijolão Eu não posso Não posso dar ligas Eu vou jogar você lá Um Nokia tijolão Que só manda a metade Ele tá ligada Vai Muntree Vai Muntree Vai Muntree Vai Muntree Siiii Olha ele lá Olha o jeito que ele anda Num país chamado Nordeste O bicho tá cheio dos coco Na cidade de Pernambuco Eu tô de coco na bunda dele Aí tá assado viu Aí tá assado Talco Johnson e Johnson Johnson e Johnson Ah não Johnson não Você não é Johnson Ei não rapaziada Vamos finalizando por aqui né Estamos voltando pra casita Eu literalmente né Porque a minha é bem ali Ah esse bicho é só atravessar a rua E pronto Vai ter que subir pra escola É Isso aí é foda Moleque Agora o bicho desse tamanhinho aqui Tem 18 anos E eu dessa altura aqui 17 Os caras fazendo tudo da autoescola Fazendo autoescola Elas aqui ó É nós habilitados E nadando perdido nos carros Não é não Bré? Nos carros não Não velho E eu lá Sando que vem fazer autoescola E o coco é seco O coco é seco O coco é seco ó Ah irmão Olha o tamanho da lua velho Caralho One tree A lua lá Sai de lua Sai de lua Tá procurando a lua em cima Ali ó Mano é engraçado é que tipo assim Ele vê Esse menino aqui Tudo que vê Negócio de sol A gente tá vendo a lua aqui Maior granona né Pá Olha como é que fica Eu fico muito p**** Porque eu não tenho uma mãe Então é isso aí rapaziada Vamos finalizando o dele por aqui né A gente foi gravar hoje Um vídeo aqui com esses meninos aqui Que vai sair aí no canal Não sei se vai sair antes ou depois Tá mano pode nem finalizar o vídeo Eu quero E esse aí É isso aí velho É isso aí porque é isso aí né rapaziada É isso aí mesmo Manda rapaziada deixar o like Deixa essa porra desse like meu irmão Mas seta o dedo no like Mas seta esse dedo no like Mas seta esse dedo no like Mas seta três dias atrás aí pra ele A gente tava com a mesma roupa Já que esse menino aqui Fez o favor de excluir o outro vídeo Né o outro dele Aí a gente gravou esse pouquinho aqui Então é isso aí Deixa o like e os caras no canal Se não for inscrito né Oxi meu irmão Oxi meu irmão Ei Acabou de tomar coca que eu ia tomar A péssima A péssima A coca tinha não viu Então é isso aí Vou finalizando por aqui Viu que ralho Meu irmão É isso aí Johnson Deixa o like É nós Tamo junto Eu vou ficando por aqui E fui Ui